Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com um novo vídeo. Desta vez é um vídeo de comprinhas de farmácia. E assim, são comprinhas que nem todos foram produtos adquiridos de farmácia e nem todos foram adquiridos no prazo de um mês. Por quê? No último vídeo de comprinhas de farmácia foi no mês de... Acabou agora, né? O novembro acabou agora, estamos em dezembro, já é primeiro de dezembro. Novembro... Outubro. Gente, desculpa, tá? Tico e teco aqui, só o teco que funciona. Tico não sei o que está fazendo, não. Então, o último vídeo de comprinhas de farmácia foi no meio de outubro, no dia 15 de outubro, mais ou menos, que eu fiz esse vídeo. Então, ficou assim, um mês e meio de coisinhas que foram se acumulando e eu não mostrei, não falei nada delas. Então, eu separei algumas coisinhas aqui de compras, né? Todas elas de uso pessoal, quase todas, com exceção de um joguinho aqui que eu comprei porque eu estava precisando realmente. Então, vamos a ela, né? As mais antigas, que eu acho que esses aqui, esses dois são os mais antigos. Eu comprei há mais de um mês. E aqui, hidratante para banho, milk, da Nivea, pele seca. E aqui a gente usa, você toma um banho, né? Fica com o corpo molhado ainda e passa. Se você quiser retirar em uma água de enxágua, você retira, se não quiser. Nossa, aqui está ficando muito claro. Não sei se dá para mexer aqui. Um momento. Acho que agora melhorou. Está muito claro. Está dando muita diferença na cor. Aqueles hidratantes com enxágua, né? Você passa, você enxaga. Geralmente, eu não enxágua, não, tá? Fica bastante humectado. Então, esse aqui foi o que eu comprei. Eu comprei numa drogariazinha. Quando eu falo drogariazinha, é porque são lojas muito pequenas, tá? Discriminando, não é falando mal, não. Porque são lojinhas pequenininhas, mesmo. Menor do que uma sala como essa, sabe? Foi de uma drogaria lá no Largo do Machado. Aquela área ali do Largo do Machado. O Largo do Machado, o Flamengo, um desses cantos ali. Então, acho que ela estava R$12,00, alguma coisa assim. Então, eu comprei para poder experimentar. O negócio está comprado há mais de um mês. E até agora eu não experimentei, porque eu queria mostrar para vocês primeiro. Um creme bem denso. Gostoso, suave. Olha aí. Um perfume característico da Nivea. Aquele perfume da Latinha Azul. Quase todos os produtos da Nivea têm esse cheiro. E, realmente, ele fica meio grudento, ó. Ele é para banho mesmo. E na mesma drogaria, né? Nessa mesma drogaria, eu comprei esse óleo da Paixão. Já cheguei a colecionar e ter todos da Paixão, né? Só que foi acabando e não foi repondo. E ainda tem o óleo ali. Porque dura muito. Essa é uma coisa que dura muito. Esse daqui é o Tentadora. Óleo de amêndoas, né? Esse é o Tentadora. Ele tem um cheiro bem doce, sabe? Parece de doce mesmo, tipo jujuba, docinhos assim. Eu gosto muito desses óleos, tá? Isso dá paixão. Os que eu não curti muito o cheiro foi o amarelinho e o rosinha, tá? Eu não lembro o nome deles, né? Um era o frasco todo amarelo e o outro é o frasco com rosa. Mais rosa do que esse aqui. Rosa mais fraco. Mais suave, né? Um rosa mais claro. Esse aqui eu não experimentei ainda. Eu não sei se ele é novidade. Mas eu vi e achei super barato. Ele estava a R$12,00. O preço dele normal está quase R$20,00 já, desse óleo. Então, ele estava a R$12,00 e eu comprei junto com esse aqui. Na mesma farmácia, no mesmo dia. Lá no Largo do Machado, Flamengo. Mais ou menos ali. Uma drogaria lá. Não lembro o nome da drogaria. Gente, eu me enrolo assim mesmo, tá? Eu me enrolo pra caramba pra falar. Bem, acho que mais antigo depois desse são esses dois botões aqui. De creme de cabelo. Eu não conheço essa marca. É Absoluta 3X. Esse aqui é máscara de hidratação. Lisoplastia. Reconstrução profunda. Dois fios. Ele tem óleo de argã, depantenol, y-protein e biotina. Hidrata, fortalece e ajuda no crescimento. Uso profissional. Eu uso em três minutos, né? Aquele uso de três minutinhos, tá vendo? Eu não usei ainda, tá? Eu comprei porque ele é um quilo e eu achei assim... Ele é muito barato. Foi muito barato, gente. Eu comprei numa loja de departamentos que tem somente em Bangu e em Campo Grande. Esse aqui. E foi R$7,90. Então, assim, eu não acredito que ele seja de grandes coisas, sabe? Tipo cremes da Scala. São super baratos, mas também não é grande coisa. Acredito que seja mais ou menos assim. Como era que foi baratinho, eu resolvi comprar. E promete demais, né? Não acredito não, mas tudo bem. Foi comprado. E esse também comprado na mesma loja, lá na Superlar de Bangu. Esse também é da Absoluta 3X, né? Dessa marca. Essa é Mega Hidratação Japonesa. Ele tem queratina complex, macadâmia, argã, colágeno e proteínas do trigo. Fórmula exclusiva. Momento. Tinha um barulho estranho ali. Achei que fosse da torneira. Torneira de água, né? Tivesse estourado alguma coisa assim. Muito estranho. Eu levantei pra ver se parou o barulho. Estava nesse aqui, né? Uma máscara de hidratação japonesa. Eu não sei se a promessa dele é deixar o cabelo liso. Mas ele foi... Ele é um irmãozinho desse aqui. Comprado no mesmo dia, na mesma loja. Também foi R$7,90. Eu tenho uma coloraçãozinha assim, meio creminho. Cheiro enjoado, cheiro de creme. Sabe que não tem... Não tem fragrância nenhuma. É o cheiro normal dele. Meu Deus do céu. Essas coisas. Esse aqui tem aquele cheiro de perceveja. O cheiro deles não é bom, não. Mas tomara que não fique no cabelo, né? Só usa, acabou. Usa e sai. Óleo de ar. Não sei. Tem um cheirinho enjoado ali. Vai ser óleo de... É cheiro de perceveja? Bom, quem que a gente vem agora? Eu vou falar uma coisa que vocês vão até rir na minha cara. Mas, olha, eu tava há tanto tempo atrás de um negócio decente, porque eu não encontro mais, que quando eu achei, eu comprei logo dois pacotes. Um pacote eu já botei pra uso. Coisa de dona de casa, tá? Que que é isso? Ah, meu Deus do céu. Quem é que mostra comprinha de pregador no YouTube, gente? Uma bicha doida mesmo, né? Mas eu tava há tanto tempo atrás de um pregador decente, porque os que eu tenho, eles estão se desmanchando, gente. O negócio é plástico biodegradável mesmo, né? Porque quando eu pego assim, aperto aqui, os quebram na minha mão. Aí eu não tava achando, né? Quando você encontra, assim, negócio de pregador, ou é aqueles de madeirinha muito pequenininho, que não dá pra nada. Não tem mais daqueles grandões, assim, que eu cheguei a ter comprado aqueles grandões, assim, eles prendem muito bem a roupa, mas não acho, não acho mais, nunca mais achei. Tem anos aquilo. E tem esses de plástico muito cheio de firulinha, bonitinho, bonitinho de lacinho. É um negócio que eu tô decorando, mas não sei se ele segura a roupa. E depois ele é caro e eu não compro, tá? Mas eu achei esse aqui. Comprei logo dois pacotes. Ele foi, acho que, sete reais. Então saiu quinze reais, né? Sete e cinquenta, alguma coisa. Saiu quinze reais dois pacotes. Prendem super bem, tá? Fazendo propaganda aqui do prendedor de roupa. Qual é a marca dele? BL Festo, tá? Ele é uma empresa lá de São Paulo. Comercial BL Festo, limitada. Variante Américo Pedro Benedete. Benedete, sem número. Distrito Industrial, Pinhalzinho, São Paulo. E aí, pregador, gente. Esse aqui eu comprei... Ah, sim! Na casa... Utili... Casa e Lar. Utili Casa, não. Na Casa e Lar, que é uma loja nova que abriu aqui na São Espeno. É isso, né? Será que já mostrar pregador no YouTube alguma vez? Esse aqui é pregador também. Só que é de cabelo. E eles são desfalcados aqui, porque eu já tirei alguns. Essas... Prendedorzinho. Antigamente a gente chamava isso aqui de piranha, né? Chiquinho. A gente chamava de piranha. Esse aqui é um prendedor ótimo, porque ele não quebra o cabelo, tá? Quando a gente fica assim com o cabelo muito tempo amarrado, o elástico ele quebra o cabelo todo. E fica o cabelo torcido, né? Foi uma das coisas também que destruiu o meu cabelo. Mas esse negocinho aqui, ele prende bem, mantém o cabelo preso o tempo inteiro e não quebra, tá? Não quebra os fios. Esse aqui eu comprei lá numa lojinha qualquer lá do Saara. Ele veio com 12, tá? Foi 4,90. Eu vou comprar mais depois, maiores, né? Eu tenho um aqui, acho que eu tô com um dele, ó. Não sei. Não dá pra eu ver. Nem lembro o que eu botei no cabelo. Só que alguns eu tirei e dei pra minha tia. Um eu botei e tô usando. Ele vem com 12. Então, velho, 6 cores diferentes, né? Essa cor pastel clarinha aqui. Aí tem de toda forma, todo tipo. Esse aqui, quanto mais simples, melhor. Então, dois pregadores aqui, um de roupa, um de cabelo e... Quem que mostra o negócio desse vídeo convinha, né? Bom, então vamos passar pra parte que todo mundo vai gostar mais ainda, né? Que agora é só produto de cuidado pessoal, cuidados diários. Embora aqueles ali os primeiros que eu tenho a mostrar também. Esses são mais recentes. Eu comprei agora. Comprei nessa semana que passou. Não entrou em promoção de Black Friday, mas eu peguei promoções da própria loja. Não era da Black Fraude, não. Eles não mentiram pra gente, tá? Tô te dando a promoção, mas é uma promoção constante da loja. Eu não sei se isso aqui tava em promoção. Eu achei o preço muito bom. E eu também não sei se é de Black Friday. Eu vi esse aqui no canal da Eve, né? Nos cheirinhos da Eve, que ela faz uso desse produto aqui. E o Charmin, né? É um spray de argã extra brilho. Ela tinha mostrado isso aqui no produto dela de acabado, se eu não me engano, ou de usados. Alguma coisa assim. E eu sempre via isso aqui, mas eu nunca parei pra prestar atenção no que era. Eu achava que era aquele spray de fixar, né? Fixar o cabelo. Fixar penteado. Aí quando ela mostrou, eu já vi isso aqui antes. Aí eu estava dentro da drogata, lá do shopping Tijuca. Olhando, que eu sempre entro pra olhar, né? Infelizmente, às vezes eu acabo comprando também. Não me aguento, né? Vou à falência, vou passar fome, vou pra rua, pra ficar na sarjeta, mas compro as... A bodega toda. Aí eu vi, o que que me fez trazê-lo, né? 19 reais. Porque a Eve, no vídeo dela, falou que ela paga 36 reais, se não me engano. Mais de 30 reais nesse frasco. Eu não sei se ele estava em promoção, ou se esse é o preço mesmo da loja. Mas como eu estava 19 reais, e ela falou que dura pra caramba, e ela tem um cabelo longo e dura meses. Então, poxa, eu vou comprar porque eu estou sempre tendo esse problema de freezer. Esse aqui, né? Isso quando o cabelo fica que nem duboso, né? Fica tudo assim. Então, eu estou sempre vendo algum produto que deixa os fios mais alinhadinhos. Aí eu comprei esse pra experimentar. Esse aqui é graças à Eve, tá? Uma das dicas da Eve, da Eve Elise. Dá uma olhada no canal dela, se você ainda não conhece, é Cheirinhos da Eve. Toda semana ela mostra produtos assim, muito bacana. E a gente vai, assim, é essa troca que a gente realiza, né? Eu compro uma coisa e testo, e você que não tinha aquela coragem de comprar aquela coisa, viu que eu testei, e tal, vai se arriscar também, a gente vai nessa. Esse, eu falei, né? Esse aqui, o que mais que eu comprei junto com ele? Peraí, peraí. Ah, sim. Esse aqui foi na drogata da Tijuca, do Shopping Tijuca. Esse aqui, já tem que pintar de novo o cabelo. Pode ver que não sobrou nada da cor ameixa que eu tinha colocado o cabelo, que era um preto com reflexos roxos, né? Não sobrou nada. Gente, um mês, um mês e meio que eu pintei esse cabelo, já não sobrou nada da tinta, da coloração. E era da L'Oreal também. Então, eu fiquei pensando no que a Josi Borges tinha me falado, né? Que queria me ver loira. Só que eu não vou ficar loirona como ela é, tá? Ela é quase uma blonder, né? Mas, ah, acho que eu vou clarear mais o meu cabelo. E meu cabelo é mais ou menos dessa cor aqui. Quando eu era nova, meu cabelo era louro mesmo. Não, lourão. Não, não louro. Aquele louro normal, assim, que a gente chamava de castanho claro, né? Com o tempo, meu cabelo foi escurecendo. Mas agora, parece que ele está voltando. A mesma cor de antes. Eu não estou entendendo isso, tá? Eu vou adorar com fundo castanho novamente. O preto que eu tinha feito já sumiu completamente. Então, eu vou usar esta coloração aqui. É uma coloração nova. Da Imedia Excellence da L'Oreal. É a cor 6.7. Chocolate. E ele faz essa diferença aqui. O cabelo deve ficar mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui ou isso aqui. Acho que é isso aqui que vai ficar. Então, quando eu for fazer a tintura, eu faço um novo vídeo, né? Mostrando que eu pintei de novo o cabelo. Agora, com uma outra cor, para nós vermos o resultado, tá ok? Então, esse aqui eu comprei junto com esse, na Drogata. No mesmo dia. Foi na semana passada. Comprei este. Bepantol. É bem pequenininho esse aqui. Esse aqui é 30 gramas só. Mas ele estava na promoção de 6 e pouco. 6 reais. E alguns quebrados. Então, eu comprei. Porque eu quero fazer aquela receita do Dr. Ivo Pitangui. Teve uma época que eu usei aquela receita. Eu usei por pouco tempo, né? Porque eu não persisto nas coisas. Acho que é por isso que eu não vejo resultado. Que eu tinha feito aquela receita do Dr. Ivo Pitangui. E eu vi resultado, assim, imediato. De um dia para o outro, eu já tinha visto resultados. E nessa receita do Dr. Ivo. Você leva o Bepantol. Leva o Hipoglose. Leva o Aruvitch, né? Uma vitamina A. E leva o creme Nivea. O da latinha azul. Você faz uma misturinha. Passa no rosto. Assim, ele dá um up muito bom na pele, né? Não sei como é a longo prazo. Mas eu quero experimentar. Porque parar com esse negócio de ficar gastando dinheiro com cremes caros para o rosto. Que não resolvem, né? Então, já que não resolvem, não foi mais barato. Aí eu comprei por isso que ele também dava barato. Eu estava querendo comprar mesmo. Mas é só para o rosto do rosto, tá? Não é para a assadura do bebê, não. Qual é o outro? Acabou, gente? É só vocês três? Não, eu acho que esse aqui entrou. Licha de unha comum. Tá? Dessa areiazinha aqui, cor de areia. Porque a lixa que eu tenho é uma preta. Tá? Toda preta ela. Com areia preta. Só que ela é tão áspera assim que a unha fica toda lascada. Aí fica ela muito grossa. Eu não sei. Eu não gostei, né? Então, eu vi esse aqui. Acho que foi três reais. Esse aqui não está barato também, não. Mas vem bastante, não é? Vem quantos aqui? Vem com doze. Madeira mexida assim. Ela vem com doze. Fica mais suave, né? Porque as linhas ficam mais... Há um horror, né? Como sempre, mas... Ela não fica áspera. Ela não fica lascada. Eu comprei porque ela precisava. Não sei que realmente. Então, foram esses três aqui. Três, quatro, né? Três, quatro. Comprei na drogada. Esse foi na semana passada. Esse eu comprei ontem. É, hoje é terça-feira. Foi ontem. Foi ontem porque eu fui ver se ainda tinha algum rescaldo de Black Friday, né? Porque tinha algumas coisas que eu queria ter comprado nas lojas americanas. Eu até fiz a compra, coloquei na minha cestinha e tudo. Mas quando eu vi a fila, eu desisti de pagar, né? Larguei tudo lá. Aí eu voltei na segunda-feira pra ver se estavam aquelas mesmas coisas. Estavam em promoção, mas não estavam. Então, aí eu passei na Droga Raia. Essa Droga Raia também lá do Shopping Tijuca. E eu comprei algumas coisinhas aqui, que são as promoções da própria Droga Raia, né? Pra quem tem o cartão dela. Tem a inscrição de descontos dela, né? Como eu tenho, então eu peguei alguns descontos. E tem as novidades aqui. Eu vou deixar eles por último, tá? E depois eu vou fazer um vídeo só pra eles, porque eles são produtos novos. Esses dois condicionadores da Seda, de um minuto. Esse aqui é o Força e Brilho. E esse é o Hidratação Máxima. Super condicionador pra usar no banho, né? Banho não, né? Se lava a cabeça, eu vou usar eles. Eu comprei porque eles saíram pra mim a R$9,90 cada um. E eu tô realmente, enfim, de ver se meu cabelo fica bom. Agora que esse monte de produto tem que ficar, né? Brincando, brincando, acabou saindo R$100 tudo. Precisa juntar todos eles. Então foram esses dois hidratantes aqui. Tinha mais um lá, mas de um outro, outra coisa lá. Outra coisa lá, mas eu não trouxe não. Só trouxe esses dois. Foi R$9,90 na promoção do cliente, né? Pra gente cadastrar. Olha lá, cara. Não xilique. Por causa do gato branquinho, tá aqui fora. Acho que eu não xilique. Esse aqui, porque eu estava sem e eu não fiz o meu caseiro, né? Como eu vi que tava na promoção. Promoção? Não sei se é promoção... Esse é o Chaguante Bucal, da Polgat. Comprei esse pro valor. Esse aqui saiu a R$1,99, né? E aí saiu a R$15,00 desses dois aqui. Eles têm sete... Juntos, dá 750ml. Não sei se tá tão barato assim não, mas esse negócio ficou bem carinho, né? Porque eu fazia um com água oxigenada e água mineral. E colocava óleo de milaleuca. Só que eu nunca mais fiz isso. Aí eu vi esse aqui. É bom que eu aproveito a embalagem dele pra fazer o caseiro depois. Esse foi R$15,00. Foi lá da Droga Max. Drogaria Max. Agora vamos para as novidades. Produtos novos. Eu comprei pelo Eitu no cartão. Esse aqui. Esse aqui é novo. Água micelar com ácido hialurônico. Água com ácido hialurônico. Limpeza hidratante 7 em 1. Olha aí, aqui ó. Novidade. Não vai aparecer não, mas é. Face, lábios e olhos sem chágris, né? É a lomisilar. Limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza. Preenche a pele com hidratação. Tá. A gente vai ver se é isso mesmo. Ele não foi baratinho não, tá? Ele tava R$32,00. Eu comprei porque é novidade e eu quero trazer algumas coisas assim pro canal. Eu não faço mais por questões óbvias, né? Eu não deveria nem fazer esses aqui por enquanto, né? Enquanto eu não tiver com dinheiro entrando por um trabalho. Aparecer um emprego aí e começar a entrar dinheiro. Eu não poderia fazer essas coisas, mas eu tô fazendo porque eu quero mostrar no canal. Pra trazer pro canal. Então, esse aqui é uma novidade. Devo fazer um vídeo só pra ele. Testando ele ou alguma coisa assim, tá? E os outros três aqui também são novidades. Eu posso botar os três. Vou fazer bagunça aqui. O que que eles são? Hidratante corporal. Da Dove. Tá vendo que todos eles são novos, ó. Novidade. Loção, desodorante, hidratante corporal. Esse aqui é com óleo de abacate e extrato de calêndula. Fragrância floral. Tem a textura média, né? E rápida absorção. Essa é novidade. Devo trazer um vídeo só pra eles. Aqui é o vídeo bem mais rápido, né? Nessa enrolação aqui. Este aqui é o manteiga de carité e baunilha. Ele tem a nutrição intensiva. Ele é denso, mas tem rápida absorção também. Novidade. E tem este último aqui. Que é o romã e verbena. Fragrância cítrica. E esse é textura leve. Esse aqui deve ser bom pro verão, né? O calor. Ó. Eu achei lindo, assim, batia o olho. Caramba, que lindo! Os produtos da Dove sempre são bons, né? Seja sabonete, cabelo. O shampoo da Dove são excelentes. Os produtos dela são muito bons. Então eu bati os olhos nesses dois. Não, esses dois, não. Nesses três aqui. Ai, eu preciso levar. Preciso levar. Porque eu já não tinha levado o da Johnson & Johnson, né? Que esses botões aqui que estavam na Black Friday. Ele estava R$ 9,90, cara. Me arrependi tanto de não ter levado. Porque o preço normal dele é R$ 19 a R$ 20 e poucos reais, né? Depende da loja. Aí eu vi esse aqui. Não foram baratenhos, não. Tá? Foi R$ 16,00 cada um. Cada um deles saiu a R$ 16,00. Mas como foi novidade, como é novidade, eu achei que valia muito a pena trazer e depois mostrar num vídeo próprio pra ele, né? Esse aqui promete 72 horas de hidratação. Esse aqui promete o quê? Esse aqui é para a pele extra seca. O de manteiga de karité e baunilha. O de abacate, que é 72 horas de hidratação. E o de romã, promete 24 horas de hidratação. Então, esses aqui foram os produtinhos adquiridos aí no último mês, um mês e meio, tá? Quase dois meses aí acumulados de produtinhos de farmácia e outros lugares que não eram só farmácia e nem todos produtinhos de farmácia, né? Com os predadores ali. Os pregadores. O prendedor de roupa e o pregador de cabelo. E é isso. Não queria mostrar aqui a bagunça, né? Mas chega, né, gente? Como é que a pessoa quer economizar desse jeito? Depois chora quando vem a fatura do cartão, né? Bom, é isso. Você me fala aí quais desses produtos você usa. Qual que você conhece, gostaria de conhecer. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigada pela sua presença. Até os próximos e tchau, tchau.